Eu vou estar bem longe Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro é que ela é da roça E não se acostumou Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro é que ela é da roça E não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro é que ela é da roça E não se acostumou Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro é que ela é da roça E não se acostumou Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida Saio, mas do outro lado da saudade é que ela é da roça Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço O sol, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Você tá estranhando O silêncio durando Não bate na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos contos Você começou a se preocupar Um cadê? A maluca perturbando A gruda incomodando Te esqueça sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar a tela São coisas que você não vai ver a tela Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar a tela São coisas que você não vai ver a tela Com vocês, Simone Bedeira A caixão Bedeira A gente Tá na castela É a gostosa É a morrinha mais sós do Brasil Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A gruda incomodando Te esqueça sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Ele não vai ver nunca, Simone Não vai nada, hein Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você não vai ver nunca Uh! Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor ainda Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do patro, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que traneja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Que traneja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do patro, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que traneja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Que traneja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né, Nayara? Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP A boiadeira é Felipe, bebê Chama na pressão E sutil Vai Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no calcói Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Calma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chama Bombonzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Ah Esse copor morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Nena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse copor morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Nena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse copor morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Nena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse copor morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Nena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiara, vem As que não vale nada Nós apaixões só Imagina nós dois lá na roça Juntos Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada Posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo Pra eu tentar te convencer No fim da noite A gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada Do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada Do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira Assim, assim Se não quer nada Posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo Pra eu tentar te convencer No fim da noite A gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada Na boiadeira bebê É a boiadeira Felipe Nurelo Cê vai ficar chonada Se não beber Bom demais Daquele jeito Um covarde a minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Rua boiadeira, rua boiadeira Vem pra cá na castela Covadia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar É o safadão e a boiadeira É o safadão e a boiadeira Foi safadão, foi safadão Não comenta foto minha assim Não coloque esses coraçãozinho O povo vai saber que nós tá de casalzinho O povo vai saber que nós tá de casalzinho Esse batom borrado ainda vai me dar problema Espantos esquema, espantos esquema Vamos ficar no sigilo que ninguém se queima Ana Castela O que acontece na rosa? Fica na rosa, fica na rosa Da porteira pra dentro, nós beijos e namoram Mas fica em off, da porteira pra fora O que acontece na rosa? Fica na rosa, fica na rosa Da porteira pra dentro, nós beijos e namoram Mas fica em off, da porteira pra fora É a boiadeira mais estourada do Brasil, meu povo É a boiadeira e o amê Não comenta foto minha assim Não coloque esses coraçãzinhos O povo vai saber que não está de casalzinho O povo vai saber que não está de casalzinho Esse batom borrado ainda vai me dar problema Espantos esquema, espantos esquema Vamos ficar no sigilo que ninguém se queima O que acontece na roça? Fica na roça, fica na roça Na porteira pra dentro nós beijos e namoram Mas fiquem óbvios, na boiadeira pra fora O que acontece na roça? Fica na roça, fica na roça Na porteira pra dentro nós beijos e namoram Mas fiquem óbvios, na boiadeira pra fora O que acontece na roça? Fica na roça, fica na roça Da porteira pra dentro nós beijos e namoram Mas fiquem óbvios, na boiadeira pra fora O que acontece na roça? Fica na roça, fica na roça Da porteira pra dentro nós beijos e namoram Mas fiquem óbvios, na boiadeira pra fora Cheira de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante o som é o nosso perrante Nem adianta reio porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiola Deixa tocar funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o show vai começar Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheiro de trama, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machetor E no seu alto-falante, o sonho do nosso berrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaió Deixa tocar funk com molde de fiol As boiadeiras viram maloqueiras As boiadeiras viram maloqueiras As boiadeiras viram maloqueiras De naveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amar De chate, o cavadinho, ovo e vela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum De chate, o cavadinho, ovo e vela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Não para, 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 a boiadeira não para não Não para, 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 a maloqueira mexe o rabão Um boiadeira explodiu Um hit é um hit Tá porra menor Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o PITAN Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chá pra caramba Bota o vermelho, cuspe não cheira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chá pra caramba Bota o vermelho, cuspe não cheira Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chá pra caramba Bota o vermelho, cuspe não cheira Bota o vermelho, cuspe não cheira Bota o vermelho, cuspe não cheira Na galopada Se você camar no cano, seja jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar É mais uma da boiadeira Tira o seu cavalo da chuva Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer Por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil o fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil o fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por tal bom Tira o seu cavalo da chuva Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer Por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil o fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por tal bom Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil o fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por tal bom Por tal bom Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cicheira E boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Cê fala que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto É os agrobóis e a boiadeira Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê! É um palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Depois que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu Deixei a antiterra, a unha de gel Ficou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu Fechei a antiterra, o chanel, deu lugar com o chapéu Agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A boiadeira chegou, bebê! Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezei embalada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê! Aô, Adriano! A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeiras, essa só tem uma Com cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu achasse um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei, mulher, hein? Bagunçou com nós tudo, viu os meninos? De caão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Praja dona, cheirozona na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Me apaixonei Na boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê E na galopa a noite inteira Tchê, 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 tchê Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O feat que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Segura o meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar A Goiadeira Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar Respeitar as Goiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Eu posso até andar de carro Mas prefiro o meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida DJ, essa batida tá espetacular Segura o meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As Goiadeira Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As Goiadeira E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As Goiadeira Eu já falei, vou repetir Nós é da roça, bebê E se bater de frente Os playboys em um vai sofrer Final de semana Nós é da poeira Fim de semana Nós aciona as Goiadeira Coloca chapéu em fivela Poderosa é ela Quando chega as moça do agro A cena é toda delas De high look zero Beco a estela Com o som no tal e as amigo Vinda na castela Ah, 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 boiadeira Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou do mato Eu sou meio largado Só que tem umas paradas que só eu que faço Eu sou bom de beijo igual Eu sou bom de laço Rola no cowboy que eu faço regaço Pode ser na cama ou na quatro por quatro Rola no cowboy que eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro e vou te dar trabalho Falando em emprego Minha munheca já tá cansada de assinar Carteira de trabalho Nós dá trabalho no Paraná E o agro como é que tá? Não para, não para, não para, não para Vinte e poucos anos Vinte e tantas ligações perdidas A gerente da Cicred Querendo ser minha amiga Quem é esse agroboy Que tem mais de uma milha? É eu É claro que é eu Agora todas elas Quer ser mãe de um filho meu É eu É claro que é eu Agora olha na minha cara pelada E fala que a roça não venceu Falou que gosta aqui da roça Quer ir comigo pra linda A gradou da minha fronça Dialéto caipira Ela bebe cerveja da tapa na mesa Adora ouvir as maduna A boiada estourou Os menino apaixonam E como é que não se apaixonam? Não é a toa que PIB começa com P Sertanejo começa com SD S de soja Sempre cê foda E que cê foda Quem não gosta de moda? É disso que nós gosta Como é que não chora na roça É disso que nós gosta Nós é novo Mas sabe das moda É disso que nós gosta Como é que não chora na roça É disso que nós gosta Nós é novo Mas sabe das moda Vaqueiro apaixonado Criado mato Me chamou pro fazendinha 2 E eu disse claro Tudo que eu quero é mais Quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço Pra ficar debaixo do seu cobertor Tudo que eu quero é mais Quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço Pra ficar debaixo do seu cobertor De brinde ela ainda usa bota Seu hobby é andar de cavalo Mas pra mim pouco importa Porque o vaqueiro tá apaixonado Ela é do tipo que nunca dá bola Mas quando tá afim Sabe em jogar baixo Impossível esquecer A noite eu e você Na minha 4x4 Tudo que eu quero é mais Quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço Pra ficar debaixo do seu cobertor Atire o primeiro chapéu O vaqueiro que um dia não se apaixonou Os agroboys fazendo diferente Criamos o hip-roça Abrimos sua mente Vem! Conheci essa menina da cidade grande Que veio no interior visitar sua tia Por coincidência tinha um show de sertanejo Num barzinho novo numa cidade vizinha Eu também sem fazer nada fui dar um confere Coloquei o meu chapéu, liguei minha caminhonete Cheguei e vi ela sozinha tomando uma long neck Cantando um Jorge Mateus de 2007 Esse larga de besteira e vem me dar um beijo Desculpa ser invasivo, esse é o meu jeito De onde vem essa menina de cabelo preto? Sou do Rio de Janeiro Ela pediu um isqueiro Não quer meu paieiro também Vai que ela quer o agroboy E o agroboy tá querendo também Hoje eu saio mais cedo dessa baladinha rural com meu bem Vem comigo que eu te mostro que o agro não para e eu não paro também Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece e não viu o que faz essa moça Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou É um LP falando de amor Hoje eu saí sem intenção de voltar cedo Hoje é dia de piseiro De toma líquido vermelho Mas quando eu te vi Eu disse adeus amigos boiadeiros Acabou a vida de solteiro Vou meter um anel naquele dedo Não sei explicar Só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota em mim É, não sei explicar Só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota em mim Vem cá, chama É você quem manda Qual vai ser o destino Dessa picape branca Espetinho e brama Champanha e cama Ou a gente para embaixo De um pé de manga E se ama Atira o primeiro chapéu Vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou É porque não conhece Não sabe o que fez essa voz do interior Salve, salve Luque Matheus na casa É o trap, é o funk, é o sertanejo Desde 2017 Vem assim ó Vai Luque Matheus Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chegou mais uma vez Do rolê Toda despenteada Toda borrada Como é que ela vai explicar? Me chamaram por fazendinha Eu de Nike no pé Mas é que eu faço sertanejo Tipo maloqueiro Demais pra alguns Mas fazer o que? Esse é o que a gente é Representando as quebradas Do interior brasileiro E pro pai dela eu falei Que eu não sou fazendeiro Mas eu vou plantar E que nós não tem terra Mas vai te enterrar Quem duvidou do som Do sonho Paraná Tá vendo fazendinha Luque Matheus que tá Eu que está lá Vamos usar na era do Guilhermão Sem asfalto virado Ali na São João Trombei ela, trajada Boto e chapelão Sentou no pai de cima Não saiu Mas se essa bunda fosse minha Eu levava pra Londrina Lumpava essa novinha E não devolvia Pois se quiser beber Se quiser sentar Tá com o malvadão Serenomi Ela diz que curte o som dos agrobóis Vibe casalzinho Ela quer com nós Na playlist dela Tem no Gui Matheus Tem Ana Castela Tem Lobé Nunca hesita As faixões de likes Fazendinha acesso E tropa da Good Vibes É Good Vibe Quem prova Pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras Ela faz Os pinhão chumar Se fosse só Um rosto bonito Debaixo desse Chavelã Pião piafino Quando eu assumo As rédeas Dessa situação Coloca o dedo aqui Quem nunca se apaixonou Abriu umas latas Foi pra remoada E nem lembrou Desse amor Por que a gente supera no rodeio e vaquejada Tamo voando alto igual pecuária Prova e pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras Faz Os pinhão chumar Quem prova Pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras Faz Os pinhão chumar Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso jeito É um sertanejo Desdenhou do meu jeito Falou mal do meu trabalho Disse que meu defeito É ser envolvido no agro Hoje nós tá na moda Somos mais cabeceira As bruta As bruta chega Chora Quando a viola Ponteia Aí você pisou no meu carro Eu mandei fazer um laço Do couro de um boi carreiro Pra laçar essas novinhas Que mexe com os boiadeiros Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso jeito É um sertanejo Não vem depois Reclama de nós dois Que é feijão com arroz E não valeu a pena Não vem depois Não vem depois Reclama de nós dois Se a gente fez amor Na caminhonete inteira É parceiro Como é que tá o coração? Rapaz Tá batendo muito forte Mas eu tô preparado Será que tá tudo pronto? Tá tudo pronto Tá tudo lindo Pra galera do nosso sonho Se realizar Chegamos hein Isso é o Game Talk No Doce Em Goiânia A gente dava um casalzão Daquele de parar o bailão Que desfaltou aquela romântica zona Pra entrar na mente e no coração Alô galera Vou te pedir um beijo Só não responde agora Pensa com carinho primeiro Bate o olho em você Pensei Que vai mudar minha vida Tota Pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita E nós casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita E nós casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é sério Pensa nós três juntos Vitor e a boiadeira Vou te pedir um beijo Só não responde agora Só não responde agora Pensa com carinho primeiro Bate o olho em você Pensei Ele mesmo Foi eu Foi eu Que vai mudar minha vida Torta E pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita E nós casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Se não quiser é brincadeira Pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita E nós casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Agroverão Agroverão Boiadeira Às vezes no silêncio lá da roça Eu fico imaginando só nós dois Às vezes no silêncio lá da roça Eu fico imaginando nós dois O chama na casinha É o som de fazendinha Baby, baby Eu não tô querendo amor de verrão Eu só tô querendo um lance Um lance bom Meu livro não fala de romance É fogo na paia E nós é gasolina E nós é gasolina Por baixo Por cima Baby, faz assim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta E te levo pro sítio E faço gostosinho E tudo fica em off lá na roça Baby, faz assim Só ligar pra mim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta E te levo pro sítio E faço gostosinho E tudo fica em off lá na roça Às vezes no silêncio lá da roça Eu fico imaginando nós dois O chama na casinha É o som de fazendinha Baby, baby Eu não tô querendo amor de verão Eu só tô querendo um lance Um lance bom Meu livro não fala de romance É fogo na paia E nós é gasolina Por baixo Por cima Baby, baby Baby, faz assim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta Te levo pro sítio E faço gostosinho E tudo fica em off lá na roça Por que ninguém sabe Ninguém atrapalha Então tira agora meu chapéu de palha Chega no meu ouvido e fala Vai, Luan Quem sabe futuramente A gente ingressa um romance Mas por enquanto É só um lance É só um lance Quem sabe futuramente A gente ingressa um romance Mas por enquanto, baby Baby, faz assim Só ligar pra mim Só ligar pra mim E eu paro a caminhonete na sua porta A gente ingressa um romance Traiado Traiado a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida Do galo de raio Do que o de carvalho No tipão da roça As partes acham bonito Mas vou falar o estilo Que a gente gosta As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca A mulherada no galope As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca A mulherada no galope Galopa, galopa, galopa Não para Cê gosta do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa E não para Tô gravando no galope Das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê E os meninos da pecuária Uhul Chegamos Os diferentes É fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Leo e Rafael Eu vivo a vida Do galo de raio Do que o de carvalho No tipão da roça As partes acham bonita Mas vou falar o estilo Que a gente gosta As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca a mulherada no galope, quando o berrante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Se é gostar do galope, das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Fogamado no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope Quando o berlante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Fogamado no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar Em dois corações com saudade, só pela metade querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar que água de rio não corre pro mar Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar que água de rio não corre pro mar Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você não dá Eu sem você não dá Eu sem você não dá Tipo o peão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Relaxado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado É mais uma da goiadeira Eu sou tipo um cão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado E ele é cercado de arame farfado Meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Nós é da roça, bebê Jouto! Eu, ele, peguei a boiadeira Eu, Cris, não dente, vá Chalo, DJ! Quem foi que falou Que as malocas não senta nos boiadeão Aqui jacaré do é do peito, é do pé Mouros montados, proporcionando o que elas querem Ajeitando em onda cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota a moto em mim Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota a moto em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Givaldi Arim Galopa no gol sozinho Givaldi Arim Givaldi Arim Lua Pereira Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem sela Ela se amarra e muda no pião sem sela Biz no beat, máquina de hit Disfutiu! Quem foi que falou? As maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito, é do pé Mouros montados, proporcionando o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosso Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota a moto em mim Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota a moto em mim Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem sela Ela se amarra e muda no pião sem sela Biz no beat, máquina de hit Disfutiu! Eae? Para de olhar os meus stories E vem me ver aqui pessoalmente Eu sei que você não vai mudar Mas tô com uma baita saudade da gente A gente não vale porra nenhuma Já tô chegando, baby, cê arruma Vai ter remembe nessa madruga Mas de manhã você não me procura É muita loucura a gente se vê Mas essa loucura é o que me dá prazer Bebê, já tô brotando aí É que na sua cama magia acontece Tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba tu pede reversa Depois que acaba tu pede reversa É que na sua cama magia acontece Tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba tu pede reversa Depois que acaba tu pede reversa É a boiadeira e a hit maker Para de olhar os meus stories E vem me ver aqui pessoalmente Eu sei que você não vai mudar Mas tô com uma baita saudade da gente A gente não vale porra nenhuma Já tô chegando, baby, cê arruma Vai ter remembe nessa madruga Mas de manhã você não me procura É muita loucura a gente se vê Mas essa loucura é o que me dá prazer Bebê, já tô brotando aí É que na sua cama magia acontece Tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba tu pede reversa Depois que acaba tu pede reversa É que na sua cama magia acontece Tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba tu pede reversa Depois que acaba tu pede reversa É a boiadeira e a hit maker Se eu falo errado, se eu ando tudo cheio de barro Onde você vai de carro eu vou de cavalo Nós é brabo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão de cada dia É na lida Não é porque eu vim da roça que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu, eu sou boiadeira Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu sou boiadeira Sou puro sangue A somente do material Com muito orgulho do interior Se eu falo errado, se eu ando tudo cheio de barro Se Você vai de carro eu vou de cavalo Pois é bravo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E hoje eu garanto o pão de cada dia É na lida Não é porque eu vim da roça que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho Do interior Eu, eu sou boiadeiro Sou puro sangue Do mato eu sou Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho Do interior Eu, eu sou boiadeira Sou puro sangue Do mato eu sou O amarelo é a soja, o verde é o pastor O azul é o abenço, o branco das cabeças de gado O amarelo é a soja, o branco das cabeças de gado Se eu te falar que não te quero Dá pra ver Até por ligação que eu não fui sincero A gente só tá complicando Eu, eu sou boiadeira Eu, eu sou boiadeira Eu, eu sou boiadeira Chama que sem tua não sou nada Chama, chama É boiadeira É boiadeira É boiadeira e uma perera Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praga Tô sentindo a sua falta Ai, ai, ai Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esporar Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaquero sem vaqueada Chama que sem tua não sou nada Chama que sem tua não sou nada Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esporar Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaquero sem vaquejada Chama que sem tua não sou nada Chama que sem tua não sou nada Chama que sem tua não sou nada Chama, chama Chama que sem tua não sou nada Chama que sem tua não sou nada Chama que sem tua não sou nada Chama, chama Valeu, Ana Castela Valeu, Luzinho Minha boiadeira Tchau, tchau, mano